Batei um pouquinho de feijão, sr. Miguel? Feijãozinho da seca, você que deu bem? Só uns pezinhos, né? Só uns pezinhos? Da seca dá menos, né? Da seca dá menos. Das águas dá mais. Não dá nada. É. Esse aqui é o canário? Ele dá seca, não chora, não dá nada. Não passar nenhum com o feijão da seca, que bacana. Por esses lados não colheu, né? A pinta seca. A gente lá não quis nem cantar, porque a pinta seca não dá nada. Esse aqui é o que deu. Até esqueci do feijão. Eu esqueci do feijão ali, nós não comíamos nem verde, nós não comíamos. O sábado, domingo choveu, o feijão deu uma manchinha. Passou da hora de arrancar. Vai dar um cozinhado bom, né? Dá um cozinhado bom, né? É, é, é. E tá caro, mas dá valor, subiu muito. Subiu muito o feijão? Subiu. Então é bom plantar, né, seu Miguel? Pra plantar tem, né? Tem planta tem, né? Eu vou ter sementes das águas, pra plantar das águas. Quer dizer, que se escolher também os mais amarelinhos, os mais amarelinhos, também dá certo, né? Tem uns bem mais amarelinhos do que outros. Tem uns bem mais amarelinhos do que outros. Os feijão que é muito gostoso. É uma delícia, o feijão. Sem adubo, sem fertilizante, né? Sem adubo mesmo. Vai batendo, vai varrendo até o cantinho, pra pegar tudo, com até o frãozinho de feijão. Olha que beleza. Olha que beleza. O mamão teu tava ali, derreteu aqui. Derreteu? E buiou aqui. E buiou aqui. Eu vou pegar uma vassoura melhor, pai. Você acerta muito ruim demais, velho. A moça ainda tá inteira, né? Ela tá a metade, tadinha. Olha lá. Esse mês o senhor vai fazer quantos anos de casado? O senhor perdeu a conta? O senhor perdeu a conta. Hã? 44? 44 anos. Que dia que o senhor casou? É. Você lembra? Dia 27 de maio. 27 de maio. Então, o seu miguel tá dando lazinho, vai fazer 44 anos. Dia 27 de maio. 44 anos que eu aturo com as cadezinhas. Deixa ela ver o vídeo depois. Um abraço lá pro Luiz e pra esposa dele, a Maria Rosa, daqui do bairro Bonsesso, lá do São Rafael. Viu, Luiz? Um abraço pra você aí, com a Maria Rosa. Luiz gosta muito de animais, né, pai? Tem uma criação grande lá de galinha, frango, ganso, marreco. O Luiz almoçou aqui, viu? Você não comeu nada aí, porque ele tá com a barriga feita. Mas não vai bater, né, não? É. Ele almoçou com o seu miguel hoje aqui, na casinha de barro, né? Almoçou na área. Almoçou na área, mas quem queria comer na casinha de barro, lá. A dona Lazinho fez comida na... A dona Lazinho parece que tá matando um frango lá também, igual, hein? Já é rapididade. Tá apertando um frango. Vai pro almoço de manhã? Pra me jantar lá. Ah, vocês vão dormir lá hoje? Vai. O Jinho convidou pra ir dormir, agradeço. Não pode ter areia com a oportunidade, né? É. Porque Jinho é mara sem ar. Ah, o Denilson, aí, Denilson, ó. Vai, vai, vai. Mas o senhor tá levando a mistura, o senhor é bobo. O senhor não tá economizando nada. Já tem que levar um franguinho, Caetinha, porque... É. Tá com desejo. Ah, tadinho. Tá com desejo. Ih. O senhor vai guardar assim? É melhor guardar assim, né? Sem banar, né? Sem banar, né? Não, não, não. O senhor disse que eu andei com uma, duas vezes. Nossa. Era um pedacinho de terra que o tio Silvestre arrumou pra vocês? Vocês estão aproveitando... Aproveitando a ideia, né, Dorlando? Vai dar a boca pra dar ideia. Olha lá. Aí. Feijão canário, gente. Pra quem não conhece, né? Tá vindo aqui pela primeira vez no canal. Nosso canal aqui da família. Esse aqui é o feijão canário. Esse aqui é o da seca, né? Ele deu umas manchinhas porque choveu bem na semana que o pai ia colher. Mas, ó, tem uns bem amarelinho, ó. Não sei se vai dar pra fazer. Nossa, viu? Chegou de cobrir. Aí branca é o reijão, amarelo. Nossa. Mas aquele é de outra vez. Perfeito. Essa aí é a primeira quebrada que é dele. Ah, a primeira quebrada. Ah, essa aqui já é a segunda batida que o senhor bateu. Essa aqui eu tô batendo pra ficar em mão um pouco lá. Tem algum verde. O verde eu vejo não vai apertar, né? Uhum. Vai cair aí, velho. Aqui é pra quem tem tempo mesmo. Uhum. Uma serviçada que só vemos. Você ajudou o tio hoje a terminar lá o telhado da casinha de barro? Um brilho que é ranchinho, né? Com sorte. O rancho que nem morava. O rancho fundo. É o rancho do fim do mundo. O fim do mundo. O senhor Miguel fica tudo sujo. Até o chapéu dele fica sujo. Aí você vê. O rancho do Silvestre. O rancho do tio Silvestre. Não dá pra lá. Tem até mamona aqui, ó. Tira. Ô, cabeção. Cabeção. Cabeça, ô, cara. Cabeça branca. Cabeça branca. também. Não peça não. Não vai secar não. Que não peça fica lá na frente. Nossa, é isso. Bastante azão ruim. Azão dá seca. É até fraca demais. É. Só mesmo para passar o tempo. Mas esse aí também já ajuda também, pai. Né? Olha que lindo, gente. As vezes é uma manchinha, mas não tem bicho, não tem nada não. É frescura. Olha, tem um maiorzão aqui. É o verde. É o verde, né? Aí, Beto. Você aqui quer aprender a banar feijão? Aqui, ó. É no galeio, né, pai? Aí, os bons ficam pra cá. Os bons ficam do lado. O café também limpado. O café tudo é assim, né, pai? Os melhores ficam pra trás e os bons ficam na frente. Tá vendo que nem sempre é bom chegar primeiro? Depois é bom. Olha que a cozininha pra fazer, ela... Escolhe. Se não conseguir achar, depois a água é só, o dedo, né? Uhum. Eu tô vendo o balde de porvir. É. Aqui é a tinta, mas não é? É polvilho. É polvilho. É margarina. Pode ter margarina. O balde de margarina, mas é polvilho. É balde usado. Não é nada que eu tô porvir agora. Ai, que coisa legal. Seu amiguinha tá rezando. O senhor mesmo varreu aqui mesmo. O senhor jogou depois a vassoura aqui. O senhor mesmo espirra levantou com o feijão aqui pro chão. Um abraço aí pro seu Liz Mário, que sempre tá curtindo o nosso canal. Seu Denner, Portugal. Um abraço a todos vocês aí. Tem gente até do Portugal, né? Tem gente de Portugal, tem do Japão. Que bom que gosta do dinheiro. Gosta de nós. Tem lá da Flórida, Gorete, com seu esposo, sua família lá também. Você tá morrendo de saudade de nós? É. Então, um abraço a todo mundo aí. Que curte o nosso canal, que compartilhe nossos vídeos. Vem cá pra trabalhar com nós. Que se inscreve. Vê como é que a gente trabalha. Ah, vê os vídeos do seu Miguel. Como que ele trabalha. Levanta às cinco pras oito. Cinco pras oito, pai? Nossa. Cinco pras oito. Tá doendo? Vai camando. Gente velho só tem dor, né? Quanto tá doendo porque tá vivo, né? É, ué. Vai com uma rachuteira e não dói mais. Uma rachuteira vai jogar bola? Se a gente vier jogar bola, deve ser igual a frango quando tá meio desroncado, né? Não sabe o que tá aí? Tem que colocar o cimento de um lado pra poder dar certo. É. É. Tem ideia de arreitar só com uma patinha de um lado. Olha o coisinha feira aí. É, o coisinha feira aí. É, o coisinha feira aí. Aí ó, quem já banou café, banou feijão desse jeito aqui na roça, deixa o seu comentário aí. Porque assim, eu já fiz isso aí muito, seu Miguel. Né? Né? Com isso que as nossas galinhas é presa, ó. Porque senão não tem jeito de colher feijão, né pai? Tem a floquinha que tá ficando sujo lá com o pó do feijão. Ó. Belezinha, seu Miguel. Ah, bichinho esperto. Jogando feijão da pera. Agora só joga o sujo, cai, né? O estragadinho. Deu mais da metade das águas ainda. Deu mais da metade das águas? Escolhe, né pai? Não, é de comer, escolhe. Uhum. Então dá tchau pro povo aqui. Nós estamos indo embora. Tchau. Descansar que hoje é tomar um banho, seu Miguel. Agora eu vou tirar a claca. Tirar. Vai ficar bonito porque vai passear na cidade. Vai dar o cheirinho. Então vai. Então tchau, seu Miguel. Amém. Tchau. Ele pagou. Amém, olha lá. O pai tá agradecendo vocês aí. Pelo carinho. Aí, ó. Pra vocês aí um pouquinho do nosso olhar aqui pra terra. Onde a gente tá morando, ó. Ai, que bonito. Um abraço a todo mundo aí. Gratidão a todos. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.